No Tag de Volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre Marcelo Groi e um outro goleiro que o Grêmio está interessado em contratar. A volta de um ídolo e a saída de outro, porque nós perdemos Luan ontem, como foi comunicado pelo Grêmio em nota oficial no seu site. Mas antes de continuar o vídeo e trazer mais informações para vocês, quero lembrar para vocês da loja ntgimportes.com.br. Tu entrando lá na loja, tu já vai ganhar desconto, exatamente. Está rolando uma promoção que foi prorrogada, que é o cupom COMPRE2LEVE3. Colocou três camisas de time no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas. A terceira tu vai levar de graça e o frete é grátis para todo o Brasil. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Corre lá que a promoção, não sei por quanto tempo ainda, vai continuar. Gurizada, então vamos falar sobre goleiro. O Grêmio segue de olho no mercado para ter um goleiro titular, um goleiro experiente. E tem dois nomes que estão mais fortes aí neste mercado. O primeiro deles não é o de Marcelo Groi. O primeiro deles é o nome de Andrada. Ex-goleiro do Boca Juniors, do Lanús, goleiro de seleção da Argentina, 32 anos. Este é o grande nome do momento. Goleiro que hoje está atuando pelo Monterrey do México, o mesmo time que está o Funes Mori. Então a negociação do Grêmio com o Monterrey está acontecendo por conta de dois jogadores. O Funes Mori e o próprio Andrada. Ah, mas aí saiu hoje a notícia do Marcelo Groi, que ele está se desvinculando lá do Ayut Had, saindo da Arábia Saudita. Sim, Marcelo Groi está saindo de lá, está rescindindo seu contrato. Mas o Grêmio entende como prioridade ter Andrada. É isso mesmo. O Grêmio está voltando os olhos para o Andrada porque já está em negociação. Ah, hoje a informação é essa. Se o Marcelo Groi deseja jogar no Grêmio, o Grêmio vai fazer uma proposta. É outra história. Ainda não tem proposta nenhuma do Grêmio para o Marcelo Groi, até porque hoje foi comunicado que ele vai, de fato, rescindir o seu contrato por lá. Então tudo pode acontecer nos próximos dias. E ontem também saiu uma nota oficial do Grêmio falando de alguns jogadores que estão saindo do Grêmio, que não são mais jogadores do Grêmio. O primeiro deles, Soares, que já está no Inter Miami. E Turbi também é outro jogador que já foi anunciado lá no Serro Portinho do Paraguai. Saiu o Gustavinho, saiu também o Bruno Alves. E aí vem a grande bomba que pegou todo mundo de surpresa, que é a saída do Luan. Isso mesmo, o reizinho da América acabou saindo, foi dispensado pelo Grêmio. O Grêmio entende que não vai fazer diferença mais o jogador na equipe. O Renato tentou recuperar ele, parece não ter conseguido. E nem para o gauchão vai ser testado. Então o Grêmio acabou rescindindo com esses jogadores. E o principal deles, que pegou muita gente de surpresa, é o nome de Luan. E por último, o nome de Everton Ribeiro, que estava na pauta do Grêmio, que o Grêmio estava sim conversando, tinha sim o interesse, estava aguardando para ver se o Everton Ribeiro ia renovar com o Flamengo, está fechando com o Bahia. É a informação que está circulando na internet, de que Everton Ribeiro será o novo reforço do Bahia. Lembrando que o Bahia virou SAF, o Bahia tem investimento. Então, muito provavelmente, o Everton Ribeiro visou fechar com algum clube que esteja pagando mais. Então ele está indo mais pelo dinheiro do que mesmo pelo projeto. Até porque, o que ele vai fazer no Bahia? Se ele estivesse vindo para um Grêmio, um Corinthians, um Atlético Mineiro, sei lá o time que fosse. Eram times que brigam sempre por Libertadores, Sul-Americana que seja, a Copa do Brasil. Agora, no Bahia, o Everton Ribeiro já deu para ver que está largando a sua carreira, já está se encaminhando para o fim. É pelo menos o que indica a saída dele para o Bahia, porque a gente vê que o Everton Ribeiro é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que poderia agregar muito ao Grêmio e a diversos clubes do Brasil. Só que ele acabou indo para um clube que dificilmente briga por algum título. Normalmente, briga é para não cair. Mas, enfim, as informações foram essas. Deixe seu like, comente aí embaixo o que vocês acharam de todas essas informações. E, nesta semana, poderemos ter novidades. Anúncios devem acontecer pelo lado do Grêmio. Então, aguardem que, em breve, vai ter novidade. E eu vou estar postando aqui no canal. Deixe o like, comente e te inscreve se não for inscrito ainda. Valeu, um abraço. Fui!